Eu finalmente continuei o último vídeo aonde eu despertei todas as loguias E nesse eu decidi juntar dois tipos, Paramessa e Zoan E assim eu vou despertar todas Galera, eu tô aqui agora, mano, pra despertar todas as frutas, né? As restantes, no caso, porque eu já despertei todas as loguias E agora faltam as Zoans míticas, beleza? Porque não tem fruta Zoan pra gente despertar E também, né, as brabas, que são as Paramesses Que são duas, a String e a Quake Então eu já vou começar aqui pela Quake que eu tenho no inventário E também que é uma das minhas frutas mais favoritas Que é do Barba Branca, mano Então não tem como, né, mano? O cara é a fruta do Temor A fruta mais roubada de todo o anime Pode destruir o mundo Só que não destruiu o mundo, mano Não destruiu nenhuma ilha, quase Tá, mas, mano, vambora Porque essa é a fruta do Nerf, né? Mano, fruta do Temor E aí, você não vai começar a raid assim? Não vai fazer a promoção? O cara voltando Ah, galera, antes disso eu vou mostrar os ataques aqui pra vocês Eu acho que muitas das pessoas já viram Tem um Zezão aqui, ó, da Quake normal, né? Que, tipo, a Quake normal, galera Ela ficou fraca, mano Não tem jeito, né? Tem uma... Tá lançando uma fruta muito forte E a Quake aqui padrão tá fraca Tanto é que o V é bugado, mano Vocês sabiam, galera? Que não funciona em lugar alto? Mano, então você tem que despertar Pra ela funcionar em lugar alto, cara Senão ela só funciona no chãozinho Que é esse tsunami Bora, então, mano Você já falou só o tsunami? Usei, vamos varrer Ô, o bom da Quake é pra eu fazer raid, né? Tu limpa o server inteiro Olha isso Vai tomar os meus bichinhos em dois cliques? Que isso? É, também, né? É porque aqui é raid antiga, sabe? Ficou fácil É, terceiro Ficou fácil, galera Ficou muito fácil, mano As raids ficaram antigas Então, tipo, o personagem tá vindo com a vida De antigamente, né? Antigamente, agora a gente tá amassando Simplesmente, ó Level dois mil e cem, mano É bem embaixo da média Primeira ilha que já foi Nossa, mano Nem suei, velho De verdade Nossa, mano Que isso, cara? Tá muito fácil Mas é porque é aquilo que eu falei Raide antiga Eu quero ver a da Fênix, hein? Eu nunca fiz Tu já fez? Não A da Fênix não é despertada, né? Pelo que meus amigos me falaram Era dificilzinho Difficilzinho, né? Não difícil É difícil, mas a mais difícil até hoje Acho que é a da Buda e a da String É, a da Buda é complicada, hein, mano Nossa, velho Antes de sair a Buda Awakening A mais difícil era a String Aham É, então Mas a da Buda, cara Sofri, hein? Eu já tentei insolar só de brinques A primeira vez Eu fui a mimir, mano Terceira ilha aqui, mano Desbloqueada E olha, mano Já tem um navio quebrado de quem? Do Barba Branca, hein? Meu amigo Referência Referência, referência, velho Quarta ilha já liberada, mano A gente nem reita a Suana Porque tamo aqui entre as atualizações pra trás Mas tranquilo Só tem que fazer isso aqui mais cinco vezes, eu acho Bora, mano Vamos, vamos correndo aqui, velho Meu Deus Eu caí na água, cara Vamos assim Rapidinho, ó Só uma decolada E agora todo mundo usando a Quakerzinha aqui, ó Cê é louco Esses caras têm vida, hein? Esses caras dão dano Será que eles dão dano tanto assim? Na realidade Eu acho que não, cara Na real É difícil deles acertar esse ataque, né? Nossa, mano Que isso Lanceu Tsunami, velho Tem que amassar esse boss logo, hein? Tem que amassar Imagina se ele me... Oi, se ele me acertar Eu tô lascado, hein, velho Que esse Tsunami dá dano Nossa Eu me encheri, mano Amassa ele Amassa, amassa Mano, o cara usou Tsunami, doido Agora esse aqui é meu Tsunami, hein? Aí, ó Vez que não, usei o Counter Tsunami Não dá não O pior aqui seria muito louco, né? Duas frutas em One Piece, mano Do mesmo tipo Cê é louco Ia virar uma bagunça, velho Tinha uma fruta que você duplica Então Cara Ia ficar muito bagunçado Eu acho que eu vou ter que chamar inscrito aqui Pra fazer o Farmas, galera Então entra aí lá no meu Discord, hein, mano Aproveita aí Porque eu chamo só no meu Discord Quer vir aqui Eu mando o Everone Às vezes 5 horas da manhã? Às vezes 5 horas da manhã Mas eu mando o Everone, tá ligado? Vocês podem garantir isso, galera Tá, eu acho que já O boss já morreu, né? Eu nem percebi, mano Vou usar o Czinho aqui Beleza Cara A Quake tá sendo uma fruta aqui muito lerda, mano Tô percebendo tipo Os ataques tem um cooldown muito grande, sabe? Sempre foi assim É muito triste Aham E... Mas ela dá muito dano, mano Muito dano mesmo Eu lembro naquela época Que tu usava, eu acho que Light E a gente foi um PVP, mano Que essa foi uma das minhas primeiras frutas Eu te amassava em 2 hits Cara, era muito engraçado Mas tá bom Antigamente era assim É, então É, Quakezinha Cara, a Quakezinha é muito overpower Mas ok Agora vamos pegar aqui o Zezão, né? Primeira habilidade Olha, eu já ganhei também aqui, ó O título Ok Agora, mano Vou já testar o Zezão, mano Ah, é um puxão, velho Você quer ver aqui? Então, mano Primeiro ataquezinho aqui, ó Zezão Bom Mano, esse ataque aqui é da hora, velho É igualzinho na anime, mano Aqui ele faz com Arregaino Ganhei aqui uma spike, galera Matei 99 piratas O cara matou um e ganhou fruta Ah, matei um e ganhei a fruta, cara Que como, né? Zezfrutinha Não tem como Bora, então Ah, vou patrocinar essa, hein? Cadê? Onde é que coloca? Ah, é Tem que tirar da mão, mano Só apertou o botão Ah, é Tem que apertar o botão Meu Deus Eu sou do bem muito agora Cara O cara ainda foi o caminho ao contrário Agora Você está na minha frente Ah, mano A moral Deixa eu chutar pra cima Derrotamos aqui O boss Agora Só falta Os milhãozinhos Rebeta aí Os milhãozinhos Porque eles são fracos demais Aí é isso, hein? Três E já estamos ganhando Como? Uns fragmentos Pra compensar, galera Porque pensa Nuns fragmentos Que eu vou gastar Nesse vídeo Tá Liberamos o X agora Ó, vou usar o X Então aqui, ó Ó, ficou maior, mano Ah, o X Tipo Virou uma bola gigante Sabe? Aquelas bolinhas gigantes Faz, ó Aê Mais uma feita aqui Bora, hein, mano Vamos trocar aqui, velho Eu acho que é só quatro ataques, hein, Fazão Realmente É quatro ataques É quatro ataques, cara É, realmente Quatro ataques Caraca Muito bom aí, galera Uma fruta que eu recomendo Vou usar o Cezão aqui Caraca Ficou muito maior o C, hein Mano Ficou sinistro, tá? Último ataque agora, hein, Fazão Vamos lá, mano Já vou lançar aqui, ó Ó, você vai já ver o ataque, hein Ó o Cezão aqui, ó Vou testar do seu lado, ó Usei Bom, mano Ficou bem maior Três mil de dano esse ataque, tá? Último ataque, hein Agora é o Tsunamizão Mano, não tem como errar esse ataque Esse ataque, se tu pegar o cara desprevenido, sabe? Expomando o ataque É difícil dele escapar Na realidade é difícil de escapar Vou usar aqui, porque, né O último já dá, mano Então, ó Lancei o Abraba, hein Cadê? Ó, chegando Chegou Finalmente, né Cadê os quatro Tsunami? Meu Deus É muito Tsunami, mano Não dá, não dá Vou fazer outra tradezinha aqui, ó, mano Dragon E aqui, beleza Mais a Dogi E olha, mano É porque a Dragon, galera Ela vale quase mais Três milhões e quinhentos, mano Tipo assim Porque tem, galera A meio que a procura, né No bloco Então, todo mundo tá atrás Da Dragon Ou, por exemplo, da Buda Tipo, a Buda vale Um milhão e duzentos Mas ela não vale Um milhão e duzentos Ela provavelmente vale mais E agora, né Já vamos almoçar aqui A String, né, galera Vambora Deixa eu comer aqui Ela rapidinho E, ó, fazão Já vamos fazer, hein Mais uma raidzinha Um lá, raine E, galera Como no último vídeo Eu comi todas as frutas E também Masterizei elas Eu tô já com todos os ataques Então, ó O Zzãozinho aqui É umas cordinhas Rainbow O X, né Tá pra baixo O C aqui É uma corda de fogo E o V, né É aquele Um milhão de ataquezinho Que é da hora demais E o Fzinho, a Fly, né Olha que dá Mano, o Fly é muito estranho, cara É pior que eu só tinha visto No modo esqueletinho Mas é da horinha Esse mapa eu quero ver Como é que é, hein Eu não... Ah, vai ser... Ah, vai ser igual Segundo o Cia, né Nossa, vai ser igualzinho Certeza Cara, é igualzinho, né Literalmente É o segundo oceano aqui Basicamente Primeira ilha, né Ó, Factor, cara Que isso Não, da hora Tá toda destruída, mano Tá diferenciada, velho Liberamos a última ilha Vambora, cara Que eu tô precisando despertar E o problema é que aqui É cinco ataques, fazão Ou seja É um século Que a gente vai ficar fazendo Ridezinha Eu fiz uns cálculos E a gente fica mais ou menos Seis minutos Ou seja Cinco Já vai dar meia hora Cada fruta Meu Deus, mano Tô sendo muito combado Vem, fazão Mata o boss, cara Ah, os bichos Não precisa, não Nossa, mas Eu acho que não precisa Caraca, velho Tô sendo espancado, meu Sai fora Pior que eles lançam Só um ataque suna, né Ó, esse ataque bonitão, mano Eu não vi você usando esse É, porque eu não sei Bora que ainda falta Mais dois milhãozinhos aqui Eles são fortes, hein Esse ataquezinho que estuna Meu Deus Ó, terminamos em quatro minutos É aquilo que eu falei, fazão A gente tem que chamar Ponte das Buda Pra gente terminar em dois minutos Ha, no Farmas, tá Agora, ó Ó, liberei o título Joker Você tem noção Que eu tô com muito título? Porque eu já despertei quase todos Sério É só título de despertação Literalmente Eu vou usar aqui, ó O primeiro ataque ao Z Olha que da hora Mano, da hora, da hora Vai na sanguinha Ah, é Tá tendo raio de fazão Vamos terminar então Aqui, ó Já manda braba Já vou testar até a fruta aqui, tá? Cadê o Tunker? Ufa Mano, essa raid dá muito trabalho Eu esperava que seria bem mais fácil Caraca, mais raid que a Quake, hein Liberei o F agora Nossa, mano Como é triste, galera Liberar o F Na moral Então vamos, galera Aqui já é outro dia E eu tô aqui com, mano O Zoro solo Agora o Zoro careca, né E olha Uma coisa que eu percebi, mano É que os meus amigos É tudo calvo, galera Não tem como não Tudo carequinha O Zoro tá com a crew dos careca Mano, você não acredita O meu amigo fazão Também tá com a crew dos careca, velho É só careca, mano Os careca vão dominar o mundo Não é possível O boss aqui já vai ser derrotado? Ah, mano Ele já foi a mimir Que isso, velho Tá uma loucura de ataques aqui, velho Lotado, na moral Agora é só falar com, mano VRZ37 Mais uma habilidade, ó Conseguimos o X Vamos testar aqui, então, mano Ó, o Xão Meu amigo Não, não Ficou bem melhor, velho Eu vou testar esses ataques aqui nos minions Será que é muito dano? É bem fácil de acertar esse X Inclusive, esse X irrita muito no PvP Porque é muito fácil de acertar É tão fácil que fica irritante, sabe? Vamos para aqui, então, o terceiro ataque Agora vamos Ascension 4.500 Nossa, esse ataque já foi caro Cês vão aqui insano Eu, esse é brabo, hein? Esse é da hora pra fazer a raidzinha Só falta a ultimate Então vamos correr aqui, né? Porque a próxima, mano, vai ser a Fenne E olha meu amigo Mano, meu amigo tá muito lagado, velho Cara, tá jogando em câmera lenta, galera Não dá não, mano Último boss, cara E eu percebi, velho Porque se eu combar e ele lançar, mano Esse ataque do C Ali na água Eu morri, mano Literalmente Que vai ser o dano da água Mais a habilidade dele Que é muito forte E a próxima vai demorar, hein? Porque eu vou ter que ainda masterizar a Fênix, né? Eu preciso pegar 400 Pra fazer a raidzinha Além que eu vou precisar também de fazer uma tradezinha, né? Com fruta de 1 milhão pra cima Já que a raid custa só essa fruta De 1 milhão pra cima Quakezinha ou mais, né? E os meus dois amigos foi a Mimir, cara Que isso? Ah, não, velho Mas relaxa, né? Vamos aqui finalizar Não é possível Eu vou tacar já esse xizão Ih, falta nada ali, ó Apareceu um Dinarnia, simplesmente Esse C é muito forte Ele é meio teleguiado também Completamos, né? Tranquilo Agora é só pegar o último ataque Que esse é brabo demais, né? Ah, sim, são aqui, ó 6 milzão de fragmento Vamos testar agora Esse último ataque que a gente liberou Ó, vou usar todos, então O Z Que é vários feixes aí, mano, de fogo, né? Várias linhazinhas O xizão Ou esse xizão é apelão Na moral, muito forte E o C, né? Aqui que também é muito forte E o Vzão, né? Cara, que é ultimate Deve dar pra combar Inclusive com o xiz, né, mano? Que ele prende o cara E o flyzinho O flyzinho é meio lerdinho Eu vou aqui na loja E aproveitar Porque a Fênix tá na loja Foi por isso que a gente Inclusive ruxou Na string Olha isso, mano 23 minutos Beleza Vamos comprar aqui, né? Com o dinheiro Safe, galera Agora a gente já tá de Fênix E vamos precisar pegar Mais 150 de maestria Inclusive a gente ganhou um título, mano Chamado Night All, mano Eu acho que deve ser alguma referência Aos óculos do Flamingo, né? É, galera A gente descobriu um jeito De burlar, mano Esse sistema Basicamente Você só vai precisar De um amigo Que tem as 400 de maestria E ele abre a raid, galera Então ele começou aqui, ó Já da Fênix E olha o mapazinho, né, mano? Tá todo, tipo Azul e amarelo, né? Que são as cores da Fênix E tudo mais GG, né? É a moda aqui, né? Modo Farmas Você tem que burlar aí Então só precisa aí Do seu amiguinho Com 400 de maestria Que já despertou Tá ligado? E aí ele já compra Os microchips Porque aqui agora A gente não vai precisar, não Ah, que bonitinho, mano Na moral Que bonitinho Tem como não Tem que tomar cuidado, galera Com a Electric Clown Que ela é meio que Alto almimir Literalmente A gente se taca na água Toda hora Usa o C num boss E você cai na água Próxima ilha É diferenciado Nossa, é bem diferenciado Fizendo esse negócio aqui Da hora Ó, umas construção Muito louca Uns pezinhos, sabe? Vou até parar aqui Ó, vou usar o parco Meu amigo Ficou ali embaixo Não, só porque Que eu falei dele Calma, calma Vamos subir Meu Deus, cara Foi só pra ele Aí, ó Não pode Não, galera Expandam um C a bicho Isso aqui, véi Que isso, cara? Nossa, logo Trezão, mano Ô, pior que Não sei se Minha astro tá tanca, não Será que é só levar os Minions Aqui, ó Porque são enrolando Ah, eles dão menos dano De boa, de boa Vamos ignorar Eu acho que esse C a bicho Que vai tá bem safe Imaginei É mimiro, velho Não podem não, né? São três pra compensar O dano de um Digamos assim Então Só vamos derrotando aqui Os Minions Ah, eles saíram, mano É, realmente A gente só precisava Derrotar os Minions Próxima ilha É Maline Forge, cara Que da hora E já spawnou aqui Os C a biches, cara Os caras matou o boss E eu nem percebi, véi Na moral Haha, não Eu tava procurando aqui O boss, galera Igual um bobão, mano Eu acho Cadê o boss? Mano, é porque Eu tenho aqui agora O cara da Buda, né? Então, tipo O dano ficou muito mais forte Boa Primeira raid aqui Da Fênix Finalizada Com cinco minutos, hein? Eu acho que foi até Um pouquinho mais fácil E, ó Meu amigo Zoro do Jagan Mano Zoro careca Vamos testar esse Zzinho, hein? Ó, já ficou diferenciado E o Fly? Mudou? Não, não Tá a mesma coisa Ah, agora A diferença é que o chão Fica pegando, né? As flamenzinhas, galera Antes não pegava, né? Ó Vou usar o Z aqui de novo E ficou maior, né? Agora, tipo Explode ao redor Mano, cadê esse boss, véi? Aí vai ver Os caras tão matando em Nair Não é possível Já derrotou o boss, véi? Não tem como isso daqui Eu não tô achando, véi Não é possível Ah, não Olha ali, olha ali, ó Apareceu Apareceu um iconezinho, mano Eu quero só ver o boss, véi Nossa, mas o boss tá sendo avançado, né, galera? Não tem como Ele já tá com a metade da vida Mas eu tô vendo ele lançando Os ataquezinhos diferenciados Será que ele se transforma, mano? Parece que ele não se cura muito, sabe? Beleza Agora Vamos liberar o Fly? Será? Ah, não Se for o Fly Eu vou ficar Ah, mano É o Fly de novo, cara E olha, galera Ó o bugzão Vou usar o Z aqui A gente cacou Dois braços, mano Pronto, mano Fiz uma trade muito justa aqui, galera Eu acabei de pegar, mano Ó A gente Mano Deu pra farmar, hein? Ganhamos aqui Uma fênix Duas quakes E uma string, velho Pela dragon Nice, nice E agora A gente já tá no Farmas Pra ligar várias raids, hein? Aí, Zoro Não te falei que eu ia chamar A tropa do Farmas, velho Caraca Olha, já duas mudou, né? Tem como não Mais uma habilidade de muitas Que a gente ainda tem que desbloquear Agora é liberada É o X Mais um ataque Isso é bom, mano Quanto mais ataque, melhor Ah, não, mano Só porque eu falei que era ataque É cura, cara Dá dano a cura? Caraca Eu não sabia, mano Então deve ser boa Aham É, eu achava que só Só curava, mano Ufa 3 mil de dano Vocês não tem noção A média, tipo, dos ataques De outras frutas É 3 mil de dano Pelo que eu percebi, né? Eu fui despertando E eu fui olhando assim Ah, média é 3 mil Mas, mano Dá fênix aqui E olha que não tá nem Full form, né? Que deve bufar, talvez Boa, faltando 6 minutos Conseguimos Foi até que bem rápido Dessa vez tá com a maioria Ah, ó Ó o Tep, velho Meu amigo Agora a gente liberou o clique Vamos ver, ó Agora vai ser da hora jogar, hein? Meu amigo Só no cliquezinho A gente já dá um vouzinho insano, né? Já tem quase todos os ataques ZX E a full form Que a gente vai liberar agora GG, mano A última raidzinha feita Pegar aqui então A última habilidade Vzão Agora a gente tem a full form Então vamos transformar aqui rapidinho Nooo Da hora, hein? Já dá dano ali, né? Porque fica meio que pegando fogo O Zezinha aqui Tem Nossa Ficou muito mais roubado O C agora, hein? Quero ver É, o C tem que testar em NPC E o X, né? Que agora, tipo Cura, né, mano? Deve curar muito E ficou gigante E o V agora, mano Ah, o V é transformação, beleza Deixa eu me transformar aqui de volta Ó, vou usar o cliquezão, tá O clique parece que ficou normal E o F, ah, o F dá dano agora Beleza, ele é tipo um dash que dá dano E cara, tá vindo só as frutas melhores aqui Não é possível Veio a Fênix e agora tem uma Dragon na loja O que tá acontecendo aqui é festa isso daqui Não é possível, só porque eu troquei, né Só porque eu fiz ali uma Dragon e tudo mais E pegamos aqui, então, a Buda Deixa eu ver aqui se o X eu tenho, mano É, eu não tenho Ah, são só três ataques, então, né Agora é sem Fizice, ó, é isso, Zoro Não tem como, cara Eu tô de Buda, três Buda E você cura ainda Beleza, Imortalidade Mano, declarada, cara, não tem como Segunda ilha, Zorão, aqui, ó A gente já vai na Brutalidade, véi Ó, só nos pulos, Imortalidade, ó Imune a água, mano O bom da Buda é isso aí, anda até na água, cara Que isso, mano Olha o tempo aqui que a gente chegou já na Na quarta ilha Meu Deus, muito melhor Não dá, galera A Buda é até mais legalzinha E tá dando uns bugs, velho O cara ali da Buda, vocês viram que ele largou do nada? Mano, tampou minha tela Depois vou dar até um pause pra ver, véi Isso daí Meu Deus, o boss morreu Cara, muito OP, velho Um de Fênix E três de Buda Nossa, olha a festa aqui, véi No mundo Todo mundo Como assim? Tá bom Ascensão Agora eu liberei o F já Nossa, mano Vamos testar aqui Como é que é, então Vou me transformar Retribuição Dash Ah, mano Da hora Nem sabia desse Dashzinho O pessoal usa pouco, né Na realidade, os ataques da Buda É mais a transformação Galera, a gente tá suando pra matar o boss Eu não queria falar nada, não Já perdeu aqui uma vez E, mano Mesmo assim, tá suado, cara A raid da Buda é muito mais difícil, mano Não dá Vou testar o Xão aqui, então Já ficou massa, beleza O Big Head O que você acha do Zoro trollando, mano? Já tô faltando aqui, mano Vou pegando aqui outra habilidade O Zoro, galera Tá jogando três Três, não Dois jogos ao mesmo tempo, velho O cara tá insano É, jogando não É, fingindo O cara tá trollando Ó, vou testar o Cezão aqui, então, galera Esse é brabo, velho E o maninho saiu ali Vamos precisar de mais um Buda Man, hein Vambora, mano Última ele aqui E última skill Vamos, Zoro Zoro Nossa, eu me destransformei Calma É que eu já ia usar os tipo Z de habilidade, sabe? Vai, relaxa, relaxa Tô usando os ataques tudo aqui, ó Beleza Já foi, já foi, já foi Vou mandar na braba É o X e o C que eu tenho que usar a habilidade da Buda aqui, ó Toma, já Já mandei Cadê esse boss? Reboca ele Tô com oito mil de vida ainda, hein? Pode ficar tranquilo, ó Calma, calma, calma Mata Usei o X agora nele Beleza Desce aqui, boss Pra eu te amassar, então Tá bom, Zoro Eu tô com seis mil de vida Vem, vem me curar Vem me curar na borda Ah, mano Ele não tá com a Buda despertada Agora que eu vi, cara Pior que eu não sei, né? Se vale mais a pena Porque eu já vi comentário do pessoal falando Se vale mais a pena, ó Ó, curou os maninho também, hein? Olha o outro Foi pra bordinha Manda mensagem no chat No zipzop Opa Comba Beleza Boom Aí, boa Mandei aqui outro ataque Ai, eu tô voando, mano Falta pouco Eu tô sentindo, mano Que ele tá com pouca vida, hein? Você tá sentindo? Ah, eu tenho certeza Que ele tá com pouca vida Ó, beleza, beleza Tô só caetando ele aqui, ó Tum, tum, tum Não, eu vou pra água também Não vou pra água, não Sai fora Ai, ai Tá bom Seis K de vida eu tô Pode ficar tranquilo Boa, boa GG GG, mano Liberamos a última habilidade Caraca, velho Demorou, hein, mano Mas conseguimos Última habilidadezinha aqui Agora da Buda, velho Vezão aqui Awakened, velho E agora a gente tá com tudo, mano O X, ó Toma o C, velho E o cara usando também aqui Ah, vou usar também aqui, velho Mano, muito massa, velho Na moral E conseguimos liberar todas as habilidades Galera de todas as frutas Awakenamu tudo, mano Foi tudo, velho Na moral É nóis Tamo junto, mano Comenta aí, tipo Mais desafios Mais coisas pra gente fazer No blog frutos Que tá muito insano e da hora Tchau Obrigado.